Minha vida está atormentada Minha vida está atormentada Nunca sabe o que vai fazer Nunca tem que ir Minha vida está atormentada Não, Deus, você dá coragem Te dá falta morar Já nunca tem voz que é bom falar Sem trabalho nunca poder viver, não Deus, você dá coragem Te dá falta morar Já nunca tem voz que é bom falar Onde tomba na Ministério de Justiça Não vai e convença a minha situação Mas se as palavras foi negativo Onde tomba na Ministério de Justiça Não vai e convença a minha situação Mas se as palavras foi negativo Sem trabalho nunca poder viver, não Deus, você dá coragem Te dá falta morar Já nunca tem voz que é bom falar Sem trabalho nunca poder viver, não Deus, você dá coragem Te dá falta morar Já nunca tem voz que é bom falar Já nunca tem voz que é bom falar O segundo é fazer, e na terra tchê, não tem que ir para o meu caminho E um bem na fim da Europa, já que eu tenho nada pra mim, não tem que ir para o meu caminho O segundo é fazer, e na terra tchê, não tem que ir para o meu caminho E um bem na fim da Europa, já que eu tenho nada pra mim, não tem que ir para o meu caminho O segundo é fazer, e na terra tchê, não tem que ir para o meu caminho E um bem na fim da Europa, já que eu tenho nada pra mim, não tem que ir para o meu caminho O segundo é fazer, e na terra tchê, não tem que ir para o meu caminho E um bem na fim da Europa, já que eu tenho nada pra mim, não tem que ir para o meu caminho